Isso aqui é uma porta traseira do Chevrolet Blazer, ou um S10 cabine dupla, e a porta é igual, o mesmo sistema. Adaptação do motor universal, puxando o chicotinho, posição aqui no corte central da porta, bem onde é o puxador, fixo o puxador. Passou a chapa, travou ela com uma contraporca, desse modelinho assim, uma em cada, trava, passa a vareta do motor, vem e põe tijoninho. Tijoninho na vareta aqui do comando, comando original, funciona no controle, travou, abriu, é aqui o funcionamento dela. Certinho. Então essa aqui é a adaptação do motor universal, que funciona muito bem por sinal. Porta traseira, isso vai, mesmo procedimento da porta do lado direito, né? Essa porta aqui é a porta esquerda, faz o mesmo procedimento da porta direita. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, valeu galera, até o próximo.